Na Independente, esportes em desfile. Na Independente, esportes em desfile. Para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil, em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 37268040, Apomedil. A partir de agora também, na TV Informativo, no canal 20 da NET, todos os dias, às 6h30 da tarde, você confere o programa na TV Informativo. Informação da LAF, Moisés. O Alex Favaretto fez contato agora há pouco. O jogo está confirmado sexta-feira, 8h da noite, no Claudião, a LAF e América de Itapera. O time da LAF jogou, venceu. Moisés e Felipe estiveram na cobertura, 1x0 contra o JR. Podem falar um pouco mais como foi a atuação da equipe. Mas está confirmado na sexta-feira o jogo, sexta-noite, 20h, no Ginásio Claudião, a LAF contra o América de Itapera. Porque no sábado tem um evento, lá no Ginásio Claudião, então jogo antecipado para sexta-feira à noite. Ah, gostei da atuação da LAF, né? Para a gente falar um pouco sobre a equipe de Lajato. Acho que, se a gente for analisar o adversário, realmente era obrigação de vitória, né? Eu acho que o time a todo momento buscou a vitória, deixou de marcar gols, acho que foi superior durante boa parte da partida. Só não foi e perdeu, talvez, o domínio do jogo depois que entrou o goleiro Limas. Aí é uma situação absolutamente normal, né? O adversário se atirou para cima e o time tinha que se resguardar. E até por alguns momentos, pôde até ampliar porque o goleiro estava fora do gol em duas tentativas. Teve uma com o Anar e outra com o Duda. Duda, para mim, foi um cara que se destacou dentro do jogo. Só não coloquei ele como o melhor da partida porque o Mício, mesmo não aparecendo a todo momento, quando apareceu, foram em lances decisivos. Lances onde a defesa acabou sendo muito complicada e ele acabou determinando que o resultado permanecesse. Pelo menos no zero aí para a equipe adversária. Então, acho que a vitória era uma obrigação, pelo que o time tinha feito contra Sobradinho. Mas, dentro daquilo que se espera, o time conseguiu render e teve uma boa vitória. Agora, se encaixar uma vitória contra o América de Itapera, praticamente encaminha a classificação aí. Eu sei que tem muita coisa pela frente, mas eu acredito que vai classificar sem problema nenhum. Mata dois coelhos com uma cartola só se vencer o próximo jogo. Claro que a Laf está lá em cima, está no grupo de classificação. A gente pensa em classificação. Só que, matematicamente, vencendo mais um jogo, não tem nada de perigo de rebaixamento. Não, não, não. Mata com a cartola, né? Mata com a paulada. Exato. Mata com a paulada. Como diz um colega nosso... Mata dois coelhos. Atenção, pessoal. Mata dois coelhos numa paulada só. Ou com uma machadada. É, Felipe. Cajadada. Cajadada. Como diz um colega nosso, mata o pau e mostra a cobra. É, é isso aí. Com a cartola dá pra, de repente, meter ou sufocar ele, alguma coisa assim. O que o... O Cardoso quis dizer que se matar esse, ele com a cartola arruma outra. É. É. É o jeito, né? Fazer uma mágica, né, José? Não. Mas que bárbaro. Tem promoção de ingresso pro jogo da sexta. O presidente da LAF, o Dedé, no último sábado, falou que haveria promoção de ingresso pro jogo da próxima sexta-feira. A gente aguarda, então, uma comunicação oficial. Acho que tá... O pessoal vai sentar pra conversar, pra ver o que será realizado. Isso. Não dá pra esperar muito, né? Porque o jogo é sexta-feira e eu acho que tem que aproveitar a vitória e também a data. É muito melhor jogar na sexta-feira. É, eu tenho certeza disso, mas acredito que sim. Eu acho que a sexta-feira vai ter um público ainda maior dentro daquilo que tá sendo, né? Os públicos da equipe da LAF. A não ser quando jogou com algumas equipes aí de nome, como o caso da CBF, que daí o público é natural que venha mais gente, né? E não é da LAF, né? E foi numa quarta contra a CBF também, né? Claro. É. Claro que foi numa quarta. É verdade. E não é só da LAF, né, Felipe? Não, de todos os clubes. Porque no sábado foi fraquíssimo o público lá em Novo Hamburgo, então o sábado é ruim. Eu não sei o que tem que se fazer pra se melhorar em relação a isso, ao jogar numa outra data, num outro dia. Mas sábado, realmente, o público não vai. E é ruim. É ruim pra todo mundo. É muito ruim pro time jogar sem torcida. É ruim pra quem faz cobertura. Tem duas coisas que levam o público, né? Você conseguir encaixar um horário e às vezes até a gente fica na dúvida aqui do que é melhor do que não é. O que, pra mim, tá claro é que o sábado não serve, entendeu? Mas já é uma data meio que oficial aí por parte da Federação Gaúcha de Futsal. E outra coisa é resultado, né? Os resultados, eu me recordo de jogos da LAF que nós tivemos o próprio ginásio Nelson Branquer com grande estrutura, casa cheia, né? Então, por quê? Porque os resultados ajudavam naquele momento. Hoje o time ainda tá oscilando muito, né? Faz boas e más atuações. Fez uma péssima partida contra Sobradinho e no sábado deu a volta por cima. Então, falta um pouquinho de regularidade, né? Nesse sentido. Mas eu acho que a sexta já vai dar a mais gente, um público melhor. Eu não sei se casa cheia, somente casa cheia é um bom público, Felipe. Eu acho que hoje 500 torcedores já é um bom público. Não, claro. 500, uma média. Vamos colocar uma média. 500 torcedores de média no campeonato, eu acho que é um bom público. O que a gente não pode jogar é com público de 100, 150, né? É muito pequeno o público. Teve um jogo num domingo, 10 da manhã, contra o Bento Futsal, que foi 800 torcedores, assim? É, porém. Foi um bom público. Um bom público. E uma outra situação aí por parte da equipe da LAF é que tá faltando alguém pra definir, né? Mas ficou claro ali a ausência do Semin, ela vai ser muito sentida. Eu não achava o Semin um grande finalizador, um cara assim que na frente do goleiro, porque ele perdia alguns gols também, né? Ele não era, mas ele tinha pelo menos a noção ali na frente do goleiro, né? E o time da LAF sentiu essa ausência, até porque o Biel também não jogou, mas o Biel também não vem marcando gols, né? Isso é importante que a gente diga também, apesar de ter essa característica de anos anteriores, de ser sempre um dos goleadores da LAF, mas tá faltando alguém. E é bom a direção trabalhar rápido. Eu sei que tá no mercado, tá procurando, né? A gente vê e entende também que não é o simples fato de trazer qualquer um. Nesse ponto eu concordo plenamente. Se tiver que esperar uma ou outra rodada, mas trazer alguém que possa fazer a diferença, isso seria importante. Mas não dá pra esperar demais. Não dá pra esperar demais. A gente viu no sábado que o placar poderia ter sido maior se tivesse alguém com um pouco mais de fogo aí de finalização. Então, sexta-feira no Claudião, oito horas da noite, o jogo da LAF contra o América de Itapera, que é sempre um adversário complicado, difícil, independente se a partida for em Itapera ou aqui em Lajada. A LAF tem que ter todo cuidado nessa partida e é bom, né? Você conseguir encaixar duas vitórias na sequência, se vencer na próxima sexta-feira, a LAF vai conseguir vencer duas, mais uma vez, seguidas na competição. É sempre muito bom pra campanha da equipe no campeonato estadual. cobertura, não preciso nem falar completa aqui no Grupo Independente na próxima sexta-feira. Gente, nós falamos no primeiro bloco aqui, até das vaias do torcedor do Internacional com a atuação do time, que eu não concordo, o campeonato brasileiro é muito complicado. É muito ruim você jogar independente se é dentro ou fora de casa. Então, o Inter venceu. Esse realmente é o resultado e essa é a grande notícia pro torcedor do Internacional. Marcelo, a recepção com o Forlan, com o Diego Forlan, lá no estádio. Como é que foi, Marcelo? Ah, foi muito bacana, viu, Moisés? Todo... A hora que o Forlan pisou no gramado, todos os torcedores que estavam apenas na parte alta... O público pequeno, né, Marcelo? Olha... Assim, ó... Só pra terminar do Forlan. Todo mundo se levantou, ficou de pé e aplaudiu o Forlan, que entrou com uma bandeira do Internacional, banou para os torcedores e depois foi lá pra um camarote. A gente, até na jornada de sábado, fizemos um comentário. Foi divulgado que caberia 20 mil torcedores no estádio Beira Rio. É isso. Somente agora, na parte alta. E deu 11 mil e um pouquinho mais. Não tem lugar pra 20 mil. Automaticamente teriam que estar vagos 9 mil lugares. Não tem. Ah, não tem mesmo. Não tem mesmo. Se realmente tinha 11 mil torcedores e ainda poderia colocar mais 9 pra totalizar 20 mil, então cabe só 15. Não, mas Marcelo, tem cadeiras ainda na parte alta? Não, foi todas elas retiradas. Não, não, mas aí tem que entrar. Tem que entrar 25 mil. Já foi retirada em função dessa situação, né, Moisés? Mas, Moisés, tô olhando a panorama do estádio no sábado, parecia que estava quase lotado. E daí me falaram que tinha 11 mil. Caberia mais, quem sabe, 2, 3 mil torcedores. E olha lá, totalizando isso, está perto de 15 mil total. Não tinha mais 9 mil lugares vagos. Esse cálculo deve ser feito pelo mesmo contador aí dos eventos que a gente tem escutado por aí às vezes. 90 mil pessoas estivem num tal evento, outras 30 mil, não sei onde, tudo no mesmo lugar às vezes. Numa esquina pra outra. Então, eles botam lá. Brigada Militar contou. Eles dizem que foi a Brigada que fez a contagem. Calculou. Eles não sabem nada. Eles não sabem. Eles estão lá. O que que é agora? Capacidade. A capacidade eles botaram dentro daquele limite que era e deu pra bola. Falaram primeiro em 23 mil, né? Depois que era 20. Agora tinha 11 mil. Então tinha que botar o dobro. do que tinha lá e ainda, até porque o dobro poderia ser. Então, olha aqui, ó. Números, bicho. Agora, o pessoal de televisão, principalmente, que filma, o lado contrário das cabines de prensa, das câmeras de TV, tava feio pra filmar. Tinham as arquibancadas em cima, daí barro na parte baixa, lonas à mostra, à vista. Pra quem assistiu de casa, olhou pela televisão, tava feio a imagem. Porque é um pedregulho, é lona, é barro, e apenas bem no alto, arquibancada com os torcedores. E as máquinas foram tiradas? Foram retiradas, foram retiradas. Foram retiradas. É, isso vai ser um transtorno, isso aí pro Internacional. Mas... E outra, pra quem não conhece Beira Rio, o estacionamento do Beira Rio, não tinha estacionamento no sábado. porque choveu bastante e a água não tinha pra onde escorrer. E daí ficou uma piscina no pátio do Beira Rio, o estacionamento foi nos gramados suplementares. Onde ficam os veículos ali, ali era um rio. Todo o pátio do Beira Rio. É que choveu muito, né? O fim de semana foi muito chuvoso, realmente. E o Ganso no Inter, hein? Acho que vem bem, né? Um jogador médio, né? Foi por isso que já tinha água no pátio. Pra pegar o Ganso. Querendo o Ganso. Pra treinar, ou deixar pelo menos um açude ali, uma piscina pra ele nadar um pouquinho, né? Pra quem já teve o Pato, o Ganso chega bem, né? Pô, vai pra jogador. Mas será que vem mesmo pro Internacional? Rodrigo Conte entrevistou o presidente do Inter, ele falou, o Ganso? Como assim? O Forla também não vinha. Mas é que o Forla, a direção falou, depois admitiu, né? Também não vinha, não. Quando surgiu a notícia do Forla, sei não, no primeiro momento eles negaram. Eu acho que se o Sonda oferecer ele pro Internacional, o Internacional pega. Eu também não. Acho que o Inter pega ele. Não, e o Sonda, se o Sonda oferecer, é porque vai trazer, mas... E hoje pela manhã vem uma informação, né, Felipe? De que 40% do passe do Ganso pertence ao Santos. 45. 45. 55 é do Sonda. O grupo diz. E diz, hein? E também na informação veio de que existe uma multa recisória. E que pra ali, pro Santos liberar ele desses 45, tem que pagar a multa recisória. 24 milhões de euros para um clube brasileiro. Então, então se ele for pro Inter... Mas o Santos recebe só 45% desse valor. Não, não, 24 milhões é o dinheiro do Santos. É os 45% do Santos. É, mas daí o assunto é um pouco diferente. Não, não, mas a informação veio hoje pela manhã num canal de televisão que nós vimos, nós ouvimos o cara falar. Quer dizer... O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Sonda vai tentar um acordo porque ele tem... Pô, ele tem uma baita relação com a diretoria do Santos. Só se estremecer o acordo. Não, não, mas tá estremecido, né? Tá estremecido? Tá, já... Mas ele não tem mais jogadores? Não, não. Mas se ele tivesse uma relação boa, o Ganso ficava no Santos. Não, não. Pois é. Bom, mas se a relação tá desse jeito, achei que tava diferente. Não, não. Daí é complicado a situação. A relação, ela é complicada e já teve, inclusive, troca aí de gentileza, né? Por parte da direção do Santos, antes mesmo da renovação do contrato, dessa tentativa, dessa última tentativa. Tanto é que o contrato não será renovado, a diretoria do Santos disse que desistiu, mas o presidente diz, ele tem aqui um acordo conosco até 2015. Não, o presidente do Santos, eu ouvi, ninguém me falou, ouvi a entrevista dele, ele falou que o Ganso vai cumprir o contrato com o Santos, que o Santos não fala mais com o jogador. É isso que ele falou. Vai... O empresário... Oi? O empresário do Ganso. Não, o presidente do Santos. Não, não, digo assim, o empresário do Ganso também falou isso, né? Que ele não joga mais com o Santos. Mas o presidente... Mas o presidente disse que ele vai cumprir o contrato. Não, exatamente o que eu tô querendo falar. O conflito... Então ele vai pagar lá de 4 milhões? É isso aí. Tem uma multa recisória. É isso que falaram hoje pela manhã. É, vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. De repente... Eu acho que pinta um acordo aí. Vai ser uma coisa completamente diferente, ao mesmo tempo, no modo de negociar, parecido com o caso Oscar. Eu acho que daqui a pouco o Sonda se acerta com a direção do Santos e o jogador fica livre. O Arsenal já fez uma proposta, ainda não oficial, mas já manifestou interesse em contratar o jogador. E se fala na Inglaterra que o jogador termina a participação nos Jogos Olímpicos e fica lá em Londres. Já faz os exames e se apresenta no Arsenal. Agora, o Internacional fechando essa negociação, realmente é um baita negócio. Gurizada, e o Grêmio ontem? Tomou três gols de bola parada. Três de bola parada. E o Kleber pegou bem, né?